Essa sou eu, às vezes um pouco louca, às vezes um pouco triste, às vezes com sonhos impossíveis, às vezes brava, às vezes confusa, às vezes ansiosa, às vezes lerda e às vezes muito boba. Eu não sou a garota perfeitinha de filmes adolescentes, nem a garota com o corpão que você olha e tem inveja. Eu sou eu mesma, uma pequena confusão, uma grande indecisão e uma mulher perfeita. E sabe por que eu sou perfeita? Porque eu sei o quanto eu tenho defeitos e dificuldades e mesmo assim eu não desisto de mim mesma. Eu sei os meus erros e procuro mudá-los. Eu sou perfeita porque eu não me encaixo no padrão de sociedade. Eu sou perfeita porque eu não me importo com o que eu vou falar de mim. Eu sou perfeita porque faço o que tenho vontade e sou completamente verdadeira, não só com os outros, mas comigo mesma.